Ah não Ei Marcos, me explica como foi essa prótese aí que tu fez mano De que ela é, minha nossa senhora Eu fiz um molde de cano PVC Aí eu revesti com fibra Aí esse cano ali eu comprei Que é um cano de ferro carbonizado Aqui no ferro hoje Aí eu peguei a cor de cela de bicicleta Aí eu só coloquei fibra aqui Botei o ferro em cima E colei o resto da sandália Aí isso aqui porque ficou folgado no sapato Eu peguei e colei aqui atrás Aí tá aí, pronto Meu Deus do céu E ela fica bem? Não te incomoda em nada? Não Aí tu colocaste esses cintos Anda normal Fiz a esponja aqui de esponja mesmo Por causa da canela é muito fina Ah, entendi Mas olha assim, menino Dá uma caminhada aí, mano Meu Deus do céu Meu Deus, que maravilha Comprei aqui, ela foi cinco reais Essa aqui eu não gastei nem quarenta reais Pra fazer Ô, Marcos Deus te abençoe, Marcos Deixa eu ver Não, não é isso Eu quero queira Não é isso